China L Boa noite Dormi às 5 horas da manhã Acordei às 2 horas da tarde Não fui trabalhar hoje Fui na Panzone, tomei café Fui no posto Do lado de lá, champanhar Comprei a gazeta Comprei a tribuna Agora estou aqui No churrasquinho Do meu vizinho Vou subir para o meu apê Que está naquela lampadazinha Acesa depois da placa Vou fazer um planejamento detalhado De como vou me comportar sábado E sábado é o seguinte Bolsonaro fala Missão dada é missão cumprida Quem traiu, traiu Não tem perdão E sábado eu vou entrar na votação Sem perdoar meus inimigos E vou procurar meus amigos aliados Vou criar novas alianças Que as alianças do passado acabou Houve traição Estão fora O churrasquinho está ali Já estou na sétima ránica Conheci um amigo agora aqui Que mora em Boston Tem cidadania americana Mora no prédio ali Mora no prédio ali do lado de lá Mora cinco minutos do aeroporto de Boston É construtor nos Estados Unidos E eu vou para lá agora, bicho Para os Estados Unidos A partir de 1º de janeiro Vou montar uma construtora nos Estados Unidos E vou emigrar para os Estados Unidos Bons profissionais Dos Espíritos Santos Menos de dinheiro Eu quero é Bom de reboco Bom de pintura Bom de fundação Fundeste Entendeu? E eu estou indo embora Já que eu estou indo embora mesmo Já que eu estou indo embora mesmo Sábado eu vou Pocar Na votação Votarei todo mundo Entendeu? Segura eu lá, viu? E vou com dinheiro, hein? Vou comprar voto também Quem votar em quem eu quero Vai para o roteiro Votar comigo Entendeu? Aí lá quanto eu pago Fechou, Tinelli? Um abraço, hein? Traidor Foi estabelecida E aí a Inglaterra